E aí, no vídeo de hoje, uma novidade aqui do WhatsApp chegou recentemente. Vem que eu vou te mostrar como fazer mensagens que você apagou para si mesmo serem restauradas. Vem comigo no vídeo, já dá um like, se inscreve e ative as notificações do canal TecnoAndroid. O WhatsApp tem lançado vários recursos novos, como mostrei para vocês aqui esses dias. Esse aqui de gravar vídeos de um minuto, pode gravar aqui nesse novo formato. Segurando aqui o botão de gravar aqui embaixo do microfone para a direita. Arrastando para a direita, ele vira o microfone ou câmera. O novo recurso também que lançou é esse aqui, eu vou mandar uma mensagem e vou segurar aqui, vou apagar. Mas tem que selecionar para mim. Você vai pagar para você só, para todos não vale ainda, não tem essa opção. Apagar para mim, aí ele aparece aqui, mensagem para desfazer. Então, ó, desfiz, restaurou a mensagem ali. Eu tinha apagado, mas agora o WhatsApp lançou essa opção. Se eu clicar aqui em apagar para todos, não tem essa opção de restaurar ainda, somente na opção de apagar para mim. Gostou da novidade? Dá o like, se inscreve e ative as notificações do TecnoDroid. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima. E aí Obrigado.